Oi gente, o vídeo de hoje é mais uma make de Halloween. Hoje eu trouxe pra vocês uma proposta um pouquinho diferente. É uma make pra bruxa que dá pra você usar tanto se for adulto ou em crianças. Vou te dar dica de produto e de acessórios. E se você caiu aqui nesse vídeo pelo título de make bruxinha infantil e não quer ver a parte da preparação de pele que pra criança não é necessário, você pode pular pra este minuto que está aparecendo aqui na tela. Pra quem quer assistir o vídeo todo, bora lá se maquiar! Se você me acompanha lá no TikTok, você viu que eu fiz a primeira live especial Halloween na sexta-feira. Foi o tema de bruxa. O pessoal elogiou muito a maquiagem, mas eu vou trazer uma make diferente pra cá, tá? Uma make mais fácil, que dá pra reproduzir assim em quem nunca fez maquiagem, quem não sabe desenhar, ou mães e pais que querem fazer aí nas suas crianças. E é uma make que dá pra fazer tanto em bruxinhas ou bruxinhos. Então, bora lá! Minha pele já tá limpa. Se vocês repararem, eu tô com a sobrancelha um pouquinho mais escura, porque lá na live, por exemplo, eu tava de chapéu. Então, eu dei uma misturadinha na pastinha da Avon com uma sombra marrom mais escura. Pra hidratar minha pele, eu vou usar o Beauty Cream da Bruna Tavares. Esse produtinho é incrível, sensacional. A pele absorve ele super bem. Lembrando que eu tenho pele oleosa e estou me dando super bem com ele. E tem dado certo também eu passar ele aqui na pálpebra, ó. E já fazer uma massagenzinha aqui nos olhos. Ele não arde os olhos, tá? Não irritem nada a pele. Muito pelo contrário, ele dá uma bela acalmada na vermelhidão do meu rosto. Então, estou assim, simplesmente apaixonada. Usaremos base neste vídeo. Vou usar a cover-up da Mari Maria. Relembrei todo o meu amor por esta base. Minha cor nela é a MM02, tá? Pra quem sempre pergunta. E eu vou espalhar ela com o pincel. É o jeito que eu prefiro, porque ela já quase não tem cobertura, né? Então, pra esponja não sugar, eu espalho ela com o pincelzinho. Menos base na região dos olhos. Que aí eu prefiro melhorar a cobertura ali com o corretivo mesmo. Pra live no TikTok, eu fiz uma pele um pouquinho mais carregada mesmo, tá? Pra... Deixei também o contorninho mais marcado. Pra ficar uma coisa mais caricatura, mais fantasia, né? Mas aqui eu não vou carregar na base, não. Agora eu vou passar corretivo. Vou usar aqui o da Boca Rosa. O meu ainda é na versão antiga. Preciso comprar outro. Porque esse corretivo é simplesmente incrível. Eu estou apaixonada nele. E eu vou melhorar aqui a cobertura da pele com ele. Inclusive, me dêem dicas de corretivo. Meus corretivos estão todos no resto. Desde quando eu parei de usar a base, gente, eu consegui acabar com o estoque de corretivos que eu tinha. Vou dar acabamento aqui na pele com a esponjinha da Pra Maquiar. Que é muito, muito, muito boa. Mais macia que a da Mariana Saad. Na minha opinião, não. Mas tão boa quanto. Essa diferencinha na maciez é tão mínima. Que me faz preferir a da Pra Maquiar. Só porque ela é mais barata. Já vou selar toda essa pele com o BT Powder. Que é o pozinho da Bruna Tavares. O meu é a cor mais clara. E com a mesma esponja aqui dá pra maquiar. Tendo certeza de que não tem nenhum vinquinho. Da base e do corretivo. Que tá tudo esfumadinho. Eu vou aplicar pó aqui por toda essa pele. E esse já é o... Em 2022, o segundo vídeo de Halloween. Saiu no domingo. A primeira make que eu usei lá no TikTok. Que foi da Vandinha Adams. Que também é uma opção muito legal. Pra fazer nas crianças. É muito fácil. Fica aí a dica. Pra quem quiser conferir. Eu vou deixar linkado aí no card pra vocês. Pra varrer todo esse pó. Melhor pó compacto da vida. O pó de Dona Bruna Tavares. O meu é na cor 10. E ele dura, viu? Muito. O meu só deu uma afundadinha aqui no meio. Mas assim, nada de buraco por enquanto. Graças a Deus. E eu uso muito. Vamos fazer agora um contorno. Eu vou usar a paleta de pó da Ruby Rose. Que eu amo. Essa gêmea segunda paleta. Eu vou usar um pincel um pouquinho menor. Pra deixar esse contorno um pouquinho mais marcado. Vou usar essa cor aqui, ó. Misturada com essa. E vou descer também um pouquinho mais esse contorno, tá? Pra ficar mais... Que nem o da Vandinha. Mais cadavéricozinho. Pra make adulta, se vocês quiserem, não precisa nem usar blush, tá? Pode ficar aqui só no contorno mais frio também. Ou um blush mais... Como fala? Mais neutro. Deu uma descidinha aqui no rosto, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro ladinho. Igual na make da Vandinha. Eu falei que era pra deixar mais marcada. Eu tô que esfumando. O contorno. O que que eu acho que não pode faltar na nossa make de bruxa? Um nariz. Bem marcado. Vou voltar aqui na paleta da Ruby Rose. E vou pegar esse primeiro tom aqui, ó. Que é o mais claro. E vou dar uma marcadinha a mais aqui, ó. Olha esse pó como é top, top, top. Deixei esse pozinho aqui uns dois minutinhos e agora eu vou tirar o excesso. E agora nós vamos para a parte pra se fazer na criançada. Nas crianças de vocês não vai ter, né? Toda essa preparação de pele, contorno, tudo isso aqui não precisa. O que que eu acho legal pro rosto ficar assim mais bonequinha? Porque pode ser uma bruxinha, mas também pode ser uma bruxinha fofa, né? Por que não? Então eu peguei um blush bem barbezinho. Esse aqui é da Max Love Cor, sem blush power. E esse blush tem uma cintilância tão bonitinha, gente. Podemos ser bruxinhas com cara de saúde? Claro que podemos. Ó. Olha que fofura. Ai, gente, eu sou apaixonada neste blush. Meu Deus do céu. Olha isso. Tá, primeira parte da pele pronta. Agora eu quero dar a opção pra vocês de sombra. Se fosse numa criança minha, eu usaria uma sombra roxa cintilante. Por quê? Roxo remete muito a bruxinhas. A gente vê muito por aí fantasia de bruxa verde, roxo e laranja. Então eu usaria uma sombrinha roxa e com cintilância. Porque é muito fácil de aplicar mesmo. Pra quem nunca mexeu com maquiagem na vida, mesmo pra quem nunca pegou no pincel, tá? A gente só precisa do quê? Do próprio dedo. Eu peguei aqui todas as minhas paletas que tem opção de sombra roxa pra poder dar dica pra vocês. A primeira é a Ametiste da RK By Kisses. Ela é praticamente toda roxinha, rosa e lilás. Então tem essas três sombras aqui, ó, que ficariam lindas. Passou o dedo, aplicou. Tá top. Segunda opção, Good Vibes da Vult. Ela é super pigmentada e tem essa sombra aqui, ó, que ela é lindíssima. Palette To Go Fire da Nadia Tambasco com a Oceane. E essa sombra é perfeita, linda demais, olha. Mysterious Planet da Ruby Rose tem uma das sombras roxinhas também mais lindas, que é essa aqui, ó. Essa sombra é linda demais. Paleta Crystal de Dona Nina Secrets. Também temos dois tons aqui, ó, um lilás e um roxo, os dois. Um mais lindo do que o outro. Enjoy the color of the road, Mahave. Esta paleta é maravilhosa. E ela tem esse roxinho cintilante aqui, ó. Paletinha rosa de Dona Nina Secrets também tem essa sombra aqui, ó, que é divina. Pablos Eyeshadow Palette da Larissa Manuela com a Oceane. Também tem essa sombra aqui, maravilhosa. E por último, Very Shiny da My Life, que também tem duas sombras cintilantes que daria pra usar aqui. Essa mais rosada e essa roxinha aqui, ó, belíssima. Separei duas aqui que eu tô na dúvida de qual usar, porque eu gostei das duas. Essa aqui, ó, é essa sombra aqui da Ametiste, da RK By Kisses. E essa aqui é a Interestelar da paleta Mysterious Planet da Ruby Rose. E o que eu vou fazer? Eu vou aqui na Ametiste mesmo, da RK By Kisses. Eu não selei a pálpebra na hora que eu estava fazendo a pele. Mas como se trata de uma sombra cintilante, o olhinho aí da sua criança não precisa estar úmido, tá? A sombra cintilante, ela costuma ter mais cremosidade e pegar mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o dedo aqui na sombra. Vou vir aqui no olho, ó. E eu vou aplicar essa sombra por toda a minha pálpebra. E eu escolhi uma sombra cintilante porque, diferente do que se falava antigamente, que sombra cintilante não se esfuma, se esfuma sim. Você pode esfumar as bordinhas da sombra cintilante. Não tem problema nenhum. Principalmente essas das paletas da RK By Kisses, que eu sempre indico pra vocês, porque elas têm um fundinho que tem um tonzinho diferente da cintilância. É como... É literalmente um brilho em cima de uma sombra mate, sabe? Então, quando ela é aplicada assim, ó, você pode vir aqui com o pincel e esfumar as bordinhas dela, que ela vai esfumar normalmente, como se ela fosse uma sombra mate, tá? E é aquela sombra que, quanto mais você dá uma pulidinha nela assim, ó, mais ela brilha. E com um dedo limpo, eu vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Só dando uma puxadinha nessa sombra pra fora. Aí, quando a gente faz isso aqui, ó, meio que só vem a parte mate da sombra, ó. O brilho fica lá concentrado aonde você deu a pulidinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó, dei mais uma subidinha de leve com a sombra, porque meu olho é mais caidinho, né? E aí, com o dedo limpo, ó, eu fui esfumando as bordinhas. E agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Ainda não finalizamos os olhos, mas hoje eu vou pra boca. Eu tava com um pouquinho de gloss aqui, só pra dar uma hidratada. E como eu gosto muito de make monocromática, eu tenho esse batonzinho roxo aqui da Avon, eu nem sei se ainda vende. Esse é o Orquídea Ultramatte. E eu vou passar aqui um pouquinho dele, tá? Na época que lançou esse batom, essa cor tava tão em alta, olha o tanto que eu usei. Só tem isso agora. E ele é realmente sequinho, ele só não tá sequinho aqui, porque eu passei com gloss por cima. Aí você pode escolher aí a corzinha preferida, que a sua criança queira usar de batom. E você pode jogar um brilhozinho aqui em cima desse batom. Eu não aconselho colocar glitter no olho, porque a criança pode esquecer e coçar, e o glitter machucar o olhinho dela. Mas na boca eu não vejo, assim, tanto problema. Mas aí é você que decide, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir nessa paletinha aqui da Ruby Rose, eu vou pegar um pouquinho desse glitter aqui, ó. E eu vou dar ratidinhas aqui, ó. Porque... Não é um glitter mesmo, né? Mas se você não tem uma sombra cintilante assim, poderia ser o glitter também. Eu não tô esfregando, ó. Eu tô batendo na sombra e batendo na boca. Vou finalizar os olhos com máscara de cílios para os adultos, né? Que forem fazer a make. Pode passar essa mesma sombrinha roxa embaixo. Mas eu não vou passar. Eu gosto bastante de ficar com a parte de baixo dos olhos bem livrezinha. Às vezes, só passar máscara mesmo, tá? Então, escolhe aí a sua máscara preferida. Aquela que dá aquele volumão bem top. Se quiser colar uns cílios diferentão também pode. Eu, inclusive, para a live do TikTok colei os cílios verde. Mas aqui eu vou só caprichar na máscara mesmo e já volto. Olhos finalizados. Passei bastante máscara. Me fala se esse não é o olho mais fácil do mundo. E na medida que você vai puxando essa sombrinha aqui com o dedo, ó. Ela vai clareando e fica parecendo que tem uma sombra aqui embaixo. Mas como vocês viram aí, não tem. Eu usei apenas a sombra roxa. Última parte da makezinha da bruxa. Agora a gente vai fazer um desenho na pele. Muito fácil, tá? Vamos fazer uma teinha de aranha. Aqui todo mundo vai conseguir fazer. Tenho certeza. Você pode usar um pincel preto. Você pode usar uma caneta delineadora. Ou... pincel não. Porque isso aqui é um lápis. Ou você pode usar um pincelzinho assim com uma sombrinha preta, tá? Eu vou usar o pincel de sobrancelhas com a sombra preta da Nath Capelo. Não precisa se assustar, gente. É muito fácil. Ignorem a criancinha chorando no estacionamento. Meus vídeos sempre tem isso, né? Bora lá. Então a gente vai fazer aqui, ó. Cinco riscos. E vocês podem fazer esse mesmo desenho do lado de cá. Quem souber pode desenhar uma aranha aqui no final, tá? Ou deixar só a teinha de aranha mesmo. Também fica lindo. E fiquem comigo até o final do vídeo que eu vou dar dica de acessórios baratinhos, tá? E bem legais pra compor a fantasia. Então, ó. Vamos fazer os cinco riscos. E agora, nós vamos fazer assim, ó. Fechar esses risquinhos aqui, ó. Você pode fazer também com algum delineador em gel, tá? Prova d'água. E a criança corre, pula, passa a mão no rosto, né? E eu não tô fazendo certinho, certinho, né? Ligadinho na mesma distância do outro, não? Que eu acho mais bonitinho. A teia de aranha sim, ó. Desigual, tá? Olha só. Muito facinho, né? Agora, vem cá. Deixa eu te dar uma dica. Se você não quiser fazer essa mesma teia de aranha do lado de cá, você pode só fazer uma teinha descendo e fazer uma aranha aqui. Ou você pode fazer a aranha do lado de cá também, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a aranha do lado de cá com vocês. É muito simples. Eu vou continuar usando a mesma sombrinha que eu tô usando. Eu só peguei um pincelzinho menor, tá? Então, ó. Eu vou puxar uma linha aqui, ó. E aqui no final, eu vou fazer a cabecinha da aranha, ó. Uma bolinha. Simples assim. E aí, pra fazer o corpinho, eu vou fazer essa mesma bolinha, só que maior. Ó. E as perninhas? A aranha, ela tem quatro patinhas de um lado e quatro patinhas do outro. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vou fazer uma aqui que o meu ficou muito grossa, mas não tem problema não. Agora é só um detalhezinho, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Me fala se essa aranha não ficou fofa. A make da bruxinha é essa. Se for pra fazer em adulto, como eu falei, você pode colar uns cílios postiço, jogar um glitter aqui. Pode colar pedrinhas nas pontinhas das teias de aranha aqui, ó. Em cada pontinha. Criança também pode colar. O problema é que, assim, as pedrinhas são coladas com a cola de cílios direto na pele. Às vezes, a mãe não quer. Mas, adulto, sempre faz, né? Então, não tem problema nenhum. Você pode também colocar cílios diferentões lá na make do TikTok, por exemplo. Eu usei um cílio verde. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. E agora, eu vou dar dica pra vocês de acessórios baratinhos pra compor o look. Eu comprei na casa de festas, casa de bala, coisa que vende, assim, decoração pra festa. Essas aranhinhas de plástico, que elas vêm assim, ó. Em formato de anelzinho. Ops! Minha aranha saiu voando. Medo. Ó, então dá pra colocar assim, ó. Tá vendo? Já peguei aqui, porque se eu pego essa aranha no chão, até eu lembrar que ela é de plástico, ó, já enfartei. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como que fica legal. Olha só. E nesse mesmo pacotinho que eu comprei, que veio vários bichinhos, veio uma outra, ó, que eu colei num anel meu, ó. Tá vendo? Eu tinha um anelzinho aqui mais velhinho, que eu já quase não usava. E essa aranha, ela veio com um espaço maior, aqui atrás dela. Então, eu colei ela num anel que eu já tinha. E eu achei isso aqui demais. Olha só, gente. E vou deixar também uma dica de chapéu pra vocês, que eu comprei no Mercado Livre. E ele acende. Olha só que bacana. Vou apagar a luz aqui pra vocês verem melhor. E ele tem vários piscas, ó. Ele fica paradinho também. Achei muito divertido. E também foi baratinho. Gente, a criançada vai amar isso aqui, ó. E de lookinho, eu usei um vestidinho verde, ó. E aí você pode dobrar ele aqui também, ou então deixar ele pra cima. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Teremos mais vídeos aí para o Halloween, tá? Deixem aqui nos comentários se vocês querem alguma inspiração específica. É isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!